De 9 a 11 de setembro, estará a decorrer no Complexo Cultural da Levada, Lagares del Rey, em Tomar, a exposição Mercadoria Humana. Esta é fruto do Mercadoria Humana 4, projeto de sensibilização em tráfico de seres humanos por parte da ONGD Saúde em Português. A ação de sensibilização tem como parceria a delegação da Ordem de Advogados de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar. A exposição Através da Arte tenta sensibilizar a comunidade local relativamente ao tráfico de seres humanos. Estão expostas fotografias da autoria de Pedro Medeiros e esculturas vindas de alunos da Escola Universitária de Artes de Coimbra. Acolhemos com muito gosto este projeto, que é um projeto coordenado pela Saúde em Português, uma IPSS da região de Coimbra, e com a parceria com o projeto Mercadoria Humana, coordenado pela doutora Ana Figueiredo e também a presença da doutora Vilma Silvestre. Muito obrigada. A doutora Sílvia Serra Ventoso foi quem trouxe este projeto, portanto fez uma parceria com o Instituto Politécnico de Tomar e com o município que acolhe aqui a exposição, que é um tema muito presente nos dias de hoje, infelizmente, e que atinge muitos seres humanos em todo o mundo. Este projeto visa sensibilizar, alertar e sinalizar a questão do tráfico de seres humanos, que acontece, como já dizia, infelizmente, pelo mundo inteiro. Esta temática, através, surge pela Delegação de Ordem dos Adulados de Tomar, que eu represento, porque fiz parte, com muito orgulho, de uma ação de sensibilização e de formação de técnicos de combate ao tráfico de seres humanos, lecionada e orientada pela doutora Ana Figueiredo. A doutora Vilma só a conheci hoje. E, de facto, fiquei absolutamente assustada com a dimensão que esta problemática tem e, no fundo, é uma realidade que nos acompanha diariamente, apesar de nós não estarmos sensibilizados para isso. E, a partir do momento em que estamos, é, de facto, aterrador a percebermos que esta problemática coabita connosco diariamente e está ao nosso lado. E, ainda mais assustador é a impotência e a falta de apoio que estas pessoas, que são vítimas do tráfico de seres humanos, sofrem. E, portanto, urge fazer alguma coisa, urge alertar a população, sensibilizar para combater. É esse o nosso objetivo, foi com esta intenção que nós procurámos trazer esta exposição e a ação da sensibilização. Esta exposição que vocês veem foi uma exposição criada em 2010 por um fotógrafo de Coimbra, que é o fotógrafo Pedro Medeiros. E, também, estes manequins, que é parte das artes plásticas da exposição, foram criadas por alunos de uma escola de artes de Coimbra, que era a ARCA, é o AAC, e que eles foram convidados, na altura, na primeira edição deste projeto, que é o projeto Mercadoria Humana, em 2010, para criar ou abordar esta temática, tendo em conta esta perspectiva. E é, precisamente, desde 2010 que nós temos recorrido a esta exposição, como sendo uma outra forma de passar a mensagem, uma outra comunicação, para ir desenvolvendo as várias edições dos projetos, estando nós, atualmente, na Mercadoria Humana 4. Eu não me vou alongar na explicação de cada uma destas fotografias, porque estas fotografias têm aqui uma simbologia bastante forte relativamente àquilo que diz respeito ao tráfico, vou passar esta parte à minha colega, a Dra. Vilma, mas dizer-vos que esta exposição é uma das atividades que integra o projeto Mercadoria Humana 4. E, nesse sentido, este projeto, para além desta atividade que está acesso a um público mais alargado, tem também, ou prevê também, a realização de ações de sensibilização, quer para escolas, quer para profissionais, quer para públicos mais vulneráveis ao fenómeno do tráfico, no sentido, precisamente, de passar esta mensagem. Alertar para a questão do tráfico, que é uma realidade que está presente, nós, muitas vezes, não temos a informação necessária que nos permita olhar para determinada realidade enquanto possível situação de tráfico, e depois nós, enquanto cidadãos e enquanto cidadãs, termos a noção que estamos a falar de um crime público, e na eventualidade de suspeitarmos de uma destas situações, é nosso dever denunciar. E como é que tudo isso se faz? Quem é que são as entidades a quem nós podemos denunciar? Quem é que são as entidades que promovem o acolhimento e a assistência a estas presumíveis vítimas de tráfico? É precisamente isto que nós pretendemos passar, ou seja, estabelecer estas parcerias, estabelecendo estas parcerias localmente, nós conseguimos também criar estas sinergias e uma maior proximidade com a população local, e depois passar esta mensagem, alertar que é uma realidade que existe. Eu há pouco dizia que, segundo o último relatório relativamente ao tráfico de seres humanos de 2020, o distrito de Santarém foi o distrito em que houve mais sinalizações, foi Santarém e Porto Alegre, sinalizações de presumíveis vítimas, e perceber efetivamente que há algumas situações com as quais nós, infelizmente, já nos habituámos a viver e a conviver, mas que estas situações efetivamente podem configurar uma presumível situação de tráfico, e como é que nós podemos ajudar estas pessoas? A quem é que nós podemos denunciar? Quem é que são as entidades que estão por detrás e que nos podem ajudar a minimizar e evitar que estas situações perdurem durante o tempo? A verdade é que estamos perante uma exposição muito completa, e talvez seja importante nós percebermos ou darmos um ou outro apontamento da interpretação de cada obra. Poderá ser injusto, eu não sou a autora das obras, não sou a fotógrafa, mas tendo em conta todas as legendas que acompanham esta exposição, vou tentar transmitir-vos a ideia do fotógrafo quando criou estas oito belíssimas imagens sobre o tráfico de seres humanos. Paralelamente, temos aqui a exposição de artes plásticas, que é constituída por cinco manequins, que são alusivos ao tráfico de seres humanos e têm uma mensagem também peculiar e cabe a cada um de nós interpretá-la. Mas começo por dizer que estes cinco manequins, um está lá fora exposto na montra, para também cativar os transiuntos a entrar neste espaço, cada um destes manequins simboliza uma pessoa, simboliza pessoas. E vemos pessoas que poderão ser mulheres, poderão ser homens, um corpo de um homem, crianças. Porque este é um crime global que afeta todo tipo de pessoas, independentemente da classe socioeconómica, independentemente da idade ou do sexo. Então, os autores que eram estudantes de artes, quiseram primeiro, estou aqui junto a este manequim, representar o valor da pessoa humana. Porque estamos a falar de um crime altamente rentável. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o tráfico de seres humanos é a terceira atividade ilícita mais rentável do mundo, depois do tráfico de droga e do tráfico de armas. Por isso, os autores questionam-nos, qual é o valor da vida humana? Obrigado. 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 Obrigado.